Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer o Nougat. Aqueles Nougat que a gente compra em supermercado, só que aquele é industrializado. E eu vou estar ensinando a vocês a fazer um Nougat caseiro, delicioso, com pouquíssimos ingredientes. Espero que vocês gostem. E se você gostou dessa ideia, que é excelente, ainda mais para quem está em criança pequena, super nutritivo, natural, não é nada assim com coisas artificiais, igual a esses do mercado. E além do mais, não são baratos. Então, fique comigo aí até o final desse vídeo. Já se inscreve aí no canal, clica nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho em todos. Deixa seu joinha aí, que é muito importante na divulgação do nosso canal, tá bom? Vem fazer parte da nossa família. E se você puder compartilhar esse vídeo com mais algum amigo, eu ficarei imensamente feliz. Gente, não repara meus cabelos. Tá sim, mas eu vou botar a toquinha, tá? Vou para a cozinha agora e vou colocar a toquinha. Então, eu estou gravando aqui perto da lâmpada, porque aqui em casa é péssimo, principalmente à noite, que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Então, fortalece aí no like, tá bom? E vem comigo. E o que é que nós vamos utilizar para fazer essa receita? Aqui tem meia banda de peito de frango. É que eu cortei assim, ó, em pedaços pequenos. Meia banda de peito de frango já temperadinho. Uma batata. Uma batata. Inglesa, descascada. Um ovo. O temperinho, eu vou estar utilizando esse aqui, ó, da Maggi, tá? Ele é de cheiro verde e cebolinha. Então, eu vou estar utilizando esse temperinho, mas você pode estar utilizando pimenta do reino, cuminho, tempero que vocês quiserem colocar aí no de vocês. E uma colher de amido de milho. Mas pode ser também aveia, tá? Pode ser farinha de trigo, se você não tiver. Eu estou utilizando o amido de milho. Aquela antiga, né? Maisena, né? Que todo mundo conhece como maisena, mas o nome é amido de milho, tá bom? Maisena é marca. Para quem não sabe, já fica a dica. Então, é somente isso. E nós vamos passar no triturador. No processador, né? No caso. Coloquei o frango aqui, é porque não tem como assoviar e chupar cana, né? Então, eu estou mostrando para vocês. Aí, eu coloquei aqui o frango. Vou quebrar o ovo, vou colocar aqui dentro. Vou botar tudo aqui dentro. A batata, né? Vou cortar em pedaços para não ficar tão grandona. E vou botar sal a gosto, né? E vamos triturar. Então, amores, ó. Colocado todos os ingredientes. Vou colocar a tampa e vou processar. Aí, gente, ó. Já processei. Fica assim. Aí, o que que eu fiz? Peguei uma forma aqui, ó. Passei um pouquinho de óleo. Untei. Vou fazer o snuggetzinho. Os snuggets, né? Vou botar aqui na forma e vou levar para assar. Você também pode estar assando na airfryer. Só que como a minha já está com coisa dentro, que eu assei outra coisa ali dentro. Então, eu vou estar assando no forninho elétrico. Mas aí, eu vou fazer os bolinhos e mostro para vocês. Então, gente, olha. Eu estou fazendo o teste aqui. Tem aqui no forninho. E tem aqui na airfryer. Aqui na airfryer, que é a receita original, é para ser feita na airfryer. Leva 15 minutos a 180 graus. Tá? 15 minutinhos. E aqui no forninho, já tem uns 5 minutos. Que eu coloquei. Vamos ver qual que vai dar certo. Eu estou fazendo a experiência aqui já para matar a cobra e mostrar o pau para vocês. Ó, vou abrir aqui a airfryer. Ó, da airfryer ficou assim. Já experimentei um. É a primeira vez que eu estou fazendo essa receita também, que estou comendo também. Então, assim, da airfryer eu já provei. Ficou ótimo. Bem sequinho, tá? Bem gostosinho. Vale super a pena. Aqui, ó, do forninho micro-ondas. É, micro-ondas não. Forninho elétrico. Tá? Acabei de tirar. Ó. Eu já achei ele um pouco com aspecto de... Mais durinho. Eu vou experimentar um daqui também para ver se ficou legal. Mas, olha, gente. Essa receita é fantástica. É deliciosa. Lembrando que vocês podem colocar um pedaço também, meia banda de uma cebola roxa. É porque eu não tinha aqui em casa, eu não utilizei. E o frango também estava... O meu eu temperei com alho, né? Com sal, com temperinho. Então, assim, o tempero fica a critérito de vocês, tá? Ó, o da airfryer. Eu acredito que o da airfryer fica mais maciozinho por dentro. Esse aqui, como foi no forninho elétrico, eu vou até tentar experimentar porque está quente. Eu acabei de tirar. Ó. Tá vendo? Saindo fumacinho. Tá gostoso também, tá? Dá super certo. Se você não tiver airfryer, o forninho elétrico dá super certo. E o forno do fogão também é a mesma coisa, gente. Eu acredito que dê super certo. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, dessa dica aí. Se gostou, compartilha, deixa seu like e comenta aí o que vocês acharam. Se vocês já conheciam essa receita. Mamacita está experimentando antes de dar a janta, criancinha. Delicioso. Vou dar para a Clarinha, para a Clarinha fazer o teste. De qualidade. Mas é isso aí, gente. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.